Vem aí a terceira edição do leilão Rancho Vale Rico. No dia 8 de dezembro acontece a terceira edição do leilão Rancho Vale Rico. O remate, reconhecido como berço de genética de vaquejada, será realizado no Parque Vale Rico, na cidade de Pilar. Além dos filhos do nosso garanhão, chefe, que é o Diego Estil, nós vamos oferecer animais filhos de grandes reprodutores, renomados, nos Estados Unidos, aqui como aqui no Brasil. Então a expectativa de quem adquirir um animal no nosso leilão, ele vai ter sem dúvida um futuro campeão, porque são animais de altíssima genética e a fruta não cai longe do pé. No ano passado, o leilão conquistou uma das melhores médias de faturamento por lote no ranking nacional. Esse ano, o remate promete ser ainda melhor. Esse ano a expectativa é maior, por conta da vaquejada do milhão, nós já temos presença confirmada de muita gente do sudeste, de Minas, enfim, do Pará, do Maranhão, de todo o Brasil. A expectativa é que o Brasil venha, a parte do Brasil do cavalo, venha para a vaquejada do milhão e para o nosso leilão. Serão ofertados 50 lotes, sendo 25 lotes do Rancho Vale Rico e 25 de convidados. Eu agradeço muito de antemão o convite do Cícero Andrade e convido a todo mundo a participar do leilão e do evento em geral, que vai proporcionar uma coisa muito boa para Pilar e o estado de Alagoas. Entre os destaques, o leilão vai ofertar ventres das melhores éguas de vaquejada. A gente tem cinco éguas avaliadas em média de um milhão de reais, Eternala Rocha, Supreme Dash, Bahamas Apolo, Rica Toro e estão aí para ofertarem. Essa aqui só está passando aqui, Eternala Rocha, não é isso? Essa é a Eternala Rocha, temos aqui a Rica Toro também, que é uma craque hoje, um atleta competindo. A Rica Toro já ganhou o que tinha de prêmio e ela já conquistou e agora está só doando o embrião. E claro, esses animais são diferenciados, mas vocês estão levando muitos outros animais também para lá. É um trabalho aí que tem o olho do Andrade, que bota, que sabe escolher, tem o olho de quem sabe fazer um bom cruzamento, mas principalmente tem o cuidado aqui de uma tropa grande, que você comanda aqui junto com ele, de uma equipe grande que faz esse sucesso lá, né? Exatamente, a gente não consegue fazer um trabalho só, é um trabalho desde o pensamento da produção daquele produto que vai ser ofertado daqui a dois anos. Então, o produto que está sendo vendido hoje, no leilão agora desse ano, ele foi projeto há dois anos atrás, entendeu? Então, é um trabalho da equipe desde o Beto Duvel, que é o assessor, Andrade, médico veterinário e os meninos que trabalham dia a dia, cuidando, tratando. Então, ninguém consegue fazer um trabalho desse só. É um trabalho em equipe, pensando e visando o que o mercado vai pedir daqui a dois, três anos, com o que está na atualidade e que vai estar daqui a três anos no mercado. O ventre da desejada égua Bahamas Apolo estará disponível no leilão. Claro que é um investimento, quem é do ramo sabe que vai escolher um garanhão certo, é um investimento que daqui a dois, três, quatro anos ele pode ter aí um grande retorno, né? Porque você botou o olho nesse e nos animais lá atrás, né, Andrade? E conseguiu fazer um bom negócio. É, porque você tem um filho de uma égua dessa, com certeza, você tem um retorno do seu investimento, sem contar que se você, de repente, nasce uma fêmea, você tem uma matriz, filha de uma égua consagrada, uma craque, essa, como eu já lhe disse, é uma das melhores éguas do Brasil, dos últimos anos, essa é uma das melhores éguas do Brasil. Bahamas Apolo.